IPTU 2017, desconto para o pagamento do imposto em Ouro Preto e Mariana, termina na próxima semana. Hoje tem agenda cultural com as opções de lazer para o seu fim de semana. E o Plano Aberto traz ainda uma reportagem especial que vai mostrar a realidade da doação de órgãos em Ouro Preto. Olá, o Plano Aberto de hoje começa chamando a sua atenção para um dado preocupante. Em 2016, foi registrada uma queda no número de transplantes realizados aqui no país e em todo o estado de Minas Gerais, o que preocupou autoridades da área da saúde. Mesmo com o aumento no número de potenciais doadores, a recusa dos familiares fez com que as cirurgias diminuíssem se comparadas com as de 2015. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, hoje mais de 95% dos procedimentos são feitos pelo SUS. E a taxa de doadores no Brasil é de 14 pessoas no universo de 1 milhão de habitantes. Uma média muito abaixo da expectativa, que é de 20 doadores por milhão. Veja agora na reportagem da Karen Barros que essa realidade está muito mais próxima do que você imagina. A Janaína sabe bem como é a ansiedade de uma mãe que espera junto com o filho a doação de um órgão. Há pouco mais de dois anos, o Pedro foi diagnosticado com colangite esclerosante primária, uma doença rara e grave que atinge o fígado. E desde então, ele ainda nem entrou na fila de transplantes. Tomando mais conhecimento sobre a doença e sobre o processo, eu posso te dizer que é cruel. É cruel porque a pessoa precisa piorar, a doença precisa piorar, no caso dele o fígado, para aí sim poder entrar na fila do transplante. É uma fila longa e por graus de prioridade, grau de idade, quem não bebe, quem não fuma, são muitas as regras. Para conseguir amenizar a ansiedade, Janaína começou a buscar nas redes sociais o apoio de outras pessoas que passam pelo mesmo problema e viu que a ajuda pode ser mútua. Eu procurei esses grupos como um apoio, também como um melhor entendimento da doença e tem grupos maravilhosos, desde doações de medicamento, de aparo psicológico, de pessoas que foram transplantadas e publicam em vídeo toda a história, todo o processo. E, bom, enfim, eu acho que quando a gente se depara com uma realidade, a informação sempre é muito bem-vinda. E é justamente a falta de informação sobre a doação de órgãos que tem atrapalhado o andamento da fila de transplantes nos hospitais. Apesar de muitas vezes o paciente que vem a óbito estar apto a doar, na maioria dos casos a família impede a doação. Por isso é importante que aqueles que desejam se tornar doadores informem a parentes e amigos. Hoje a legislação de transplante, quem é responsável pela autorização da doação são os familiares, até segundo grau. Então, assim, se você quiser ser um doador, primeiramente é comunicar a sua família. Só eles podem autorizar a sua doação. As filas aqui em Minas ainda são grandes, como na maioria dos outros estados. Existem ainda muitos tabus para a doação de órgãos. Na maioria deles são religiosos, aspectos religiosos, porque algumas religiões não se posicionam a favor nem contra. O fígado está entre um dos órgãos mais transplantados no Brasil, juntamente com o rim e o coração, que ocupa o primeiro lugar no ranking. Segundo dados do Ministério da Saúde, só no ano passado foram realizados mais de 24 mil transplantes no país. Mas ainda não é o suficiente, já que em média 2 mil pessoas, incluindo as crianças, morrem todos os anos na fila de espera, que hoje possui mais de 40 mil doentes aguardando a cirurgia. Na Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, também é possível fazer a retirada dos órgãos de doadores, graças a uma parceria com o MG Transplantes. O órgão retirado aqui na cidade é levado para Belo Horizonte e tem destino certo. É doado para pacientes que estão na fila de espera. Nós realizamos aqui, com profissionais daqui, a enucleação, que é a retirada do globo ocular para a doação de córneas, para o transplante de córneas. Existe também a doação de múltiplos órgãos, que foi combinado com o MG Transplantes. Fizemos acordo com eles, eles fazem também com os outros hospitais da região, do estado, que no caso da existência de doador de múltiplos órgãos, que eles deslocariam a sua equipe para fazer a captação aqui na Santa Casa de Ouro Preto. Hoje, a Yara vive com o fígado, que recebeu em um transplante feito em Portugal, em março do ano passado. Ela contraiu uma hepatite herpética, doença fulminante registrada em apenas nove pessoas em todo o mundo. Ela afirma que teve sorte, pois se estivesse no Brasil na época, poderia ter morrido à espera do órgão. Eu fiquei em coma quando foi no dia 24, fiquei do dia 23 para o dia 24 em coma já. Quando foi no dia 24, eles viram que eu ia precisar mesmo de um transplante, já me colocaram na fila da Europa, fiquei em primeiro lugar por causa da urgência. Eu precisava dele em 24 horas, senão não ia estar viva. E aí eles conseguiram em 7 horas um fígado. Aí eu transplantei. Essa parte de ter que receber um órgão, todo mundo devia entender isso, porque no nosso psicológico é muito complicado entender que a gente precisa de uma outra pessoa. A gente precisa que uma outra pessoa não tenha sorte de viver para a gente poder viver. Saber que outra pessoa, enquanto uma família inteira está triste porque uma pessoa morreu, a sua família está feliz porque você recebeu um órgão. Eu acho que a gente devia pensar mais nisso, todo mundo devia conscientizar mais. Acho que as leis no Brasil deviam mudar em relação a isso também, porque aqui é muito difícil você conseguir um órgão, tanto na questão burocrática, tanto também de tantas pessoas que não querem doar. Então acho que hoje em dia o meu pensamento sobre qualquer tipo de doação é muito mais aberto. É, e vale reforçar que somente a família pode autorizar a doação de órgãos. Por isso, se você quer ser um doador, deixe claro a sua decisão aos familiares. E atenção moradores de Ouro Preto e Mariana, a data limite para o pagamento da primeira parcela ou da cota única do IPTU e da TCR, que é a taxa de coleta de resíduos, é na próxima quarta-feira, dia 10 de maio. Em Ouro Preto, é possível pagar os impostos em qualquer banco ou lotérica. Já em Mariana, o Santander é o único banco que não recebe esses pagamentos. Moradores das duas cidades que optarem por pagar o IPTU à vista terão 10% de desconto. Mas, para quem preferir, a taxa pode ser parcelada em até 8 vezes, com valor mínimo de R$ 17,40 por parcela. E aqueles que perderam ou não receberam o carnê do IPTU poderão retirar uma segunda via pela internet. Os ouro pretanos devem acessar o site ouropreto.mg.gov.br, entrar no portal tributário e escolher a opção segunda via IPTU. Já os marianenses podem acessar o portal do contribuinte no site mariana.mg.gov.br e informar o CPF ou código do imóvel na guia de IPTU. E tem também telefones de atendimento para dúvidas e informações. Em ouro preto é o 3559 3262 e em mariana é o 3557 9092. Fim de semana chegando, está na hora de curtir, não é mesmo? Então confira as opções de lazer que separamos para você. O Cine Vila Rica recebe até o próximo domingo a Mostra Cultural Visibilidade Trans, que contará com exibições de filmes e documentários que debatem o tema transexualidade No sábado será exibido o documentário LGBT de Periferia Resistência, Luta e Empoderamento, dirigido por a Leone Igide, o aluno do curso de jornalismo da UFOP. A mostra é gratuita e você confere a programação completa na página oficial do Cine Vila Rica no Facebook. E o SESI de Ouro Preto recebe o projeto Itinerância de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado. A exposição reúne trabalhos de importantes artistas, como Alfredo Seschiati e Carlos Volney, e conta com obras modernistas e contemporâneas. A exposição acontece diariamente de 9 a 7 da noite. A entrada é gratuita. E neste fim de semana, Ouro Preto celebra a tradicional Festa de Santa Cruz. Criada no século XVIII, a festa, que antes era celebrada em todo o município, agora é realizada na região do bairro Antônio Dias. Neste ano, além dos ritos religiosos, o festejo também conta com shows musicais e uma oficina de ornamentação de cruzes, que será ministrada em parceria com a FAOP. A programação completa da festa você encontra no site ouropreto.mg.gov.br. A mostra Barroco vs Chinesice, a influência chinesa no barroco mineiro, em cartaz na Sala Manuel da Costa Taíde, no anexo do Museu da Inconfidência, foi prorrogada até o dia 14 de maio. Estão expostas peças do acervo e de coleções particulares. A entrada é gratuita e ocorre de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Até o dia 28 de maio, a FAOP, Fundação de Arte de Ouro Preto, apresenta a exposição De Faces em Fases, do artista MC Lux. As obras exploram temas relacionados a aspectos emocionais e questões do cotidiano. Com a entrada gratuita, a exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde, aos sábados e domingos, de 1 à 6 da tarde. E neste fim de semana, Começa em Mariana, a mostra Um Começo, obras de Uziel. Na Galeria do SESI, com quadros do artista mineiro Carlos Bratcher, a exposição é aberta ao público diariamente, das 9 às 11 da manhã e de meio-dia às 7 da noite. A entrada é gratuita. Quer rever a edição de hoje do Plano Aberto? É só acessar o nosso canal na internet, youtube.com.br A gente fica por aqui. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro. E aí Legenda Adriana Zanotto